Ele quer foder comigo, dá onda da bala Ele quer foder comigo, dá onda da bala Vai machucar minha rosinha, joga leite na minha cara Vem que vem, que vem, buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavallando na minha pirata Vem que vem, buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavallando na minha pirata Chucar minha rosinha, joga leite na minha cara Chucar minha rosinha, joga leite na minha Simon Chucar minha rosinha, joga leite na minha cara Então cavalga na piroga, vai no pó gostosa Tão cavalga na piroga, vai no pó gostosa Daquele jeito que a família gosta de escutar, malandro DJ Serpinha Só manda errando Esqueci o DJ Serpinha O moleque é boladão O moleque é boladão Ele quer fuder comigo Da onda da bala Ele quer fuder comigo Da onda da bala Faz chucar minha rosinha Joga leite na minha cara Vem que vem que vem Buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavallando na minha pirata Vem que vem buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavallando na minha pirata Faz chucar minha rosinha Joga leite na minha pirata Tão cavalga na piroga, vai no pau gostosa Tão cavalga na piroga, vai no pau gostosa Daquele jeito que a família gosta de escutar, malandro DJ Serpim, só uma derrota Esqueci eu de dizer que é o moleque do ladrão O moleque do ladrão